Agora a gente vai dar uma pausa aqui no esporte para o plantão do nosso jornalismo. Morreu agora de manhã no Rio de Janeiro a atriz Eva Todor. A Fernanda Grael está lá na porta da casa dela. Bom dia, Fernanda. Oi, André. Olha, o Brasil perdeu uma grande atriz e uma simpatia de pessoa. A Eva Todor morreu em casa em decorrência de uma pneumonia. E ela tinha 98 anos e sofria do mal de Parkinson. Desde setembro, ela estava em casa sob os cuidados de enfermeiros. O último trabalho na TV foi na novela Salve Jorge, exibida em 2012. Eva nasceu na Hungria e aos quatro anos já era artista de balé. Após a Primeira Guerra Mundial, a família decidiu vir para o Brasil. E já no Rio, ela começou a fazer teatro de comédia e depois cinema. O primeiro trabalho na TV Globo foi em 1977. Na novela Locomotivas, viveu Kiki Blanche, dona de um salão de beleza. Só na TV Globo foram três minisséries, quatro seriados e dezoito novelas. Em que ela fez o público rir e se emocionar. O velório será amanhã, a partir das nove horas da manhã, no Teatro Municipal aqui do Rio. Depois, o corpo da atriz será cremado. Voltamos ao estúdio do Esporte Espetacular. Obrigado, Eva. Obrigado por sua arte. Valeu. Um abraço apertado na família dela. Obrigada, Fernanda, pelas informações também.